Você se acha só linda Quando digo que hoje tem Adoro muito mais E sem só ter o de mais ninguém Adoro quando a gente Deita em cama de alma nua Amor de janela aberta Fazendo e veja pra lua Adoro sua resposta Quando digo que hoje tem Adoro muito mais E sem só ter o de mais ninguém Adoro quando a gente Deita em cama de alma nua Amor de janela aberta Fazendo e veja pra lua Você se acha só linda Multiplica Tô fazendo a conta de quanto é bonita Apertei no igual do beleza infinita Isso justifica O tanto que eu cuido E morro de ciúme Isso justifica Adoro sua resposta Quando digo que hoje tem Adoro muito mais E sem só ter o de mais ninguém Adoro quando a gente Deita em cama de alma nua Amor de janela aberta Fazendo e veja pra lua Adoro sua resposta Quando digo que hoje tem Adoro muito mais E sem só ter o de mais ninguém Adoro quando a gente Deita em cama de alma nua Amor de janela aberta Fazendo e veja pra lua Adoro sua resposta Adoro muito mais E sem só ter o de mais ninguém Adoro quando a gente Deita em cama de alma nua Amor de janela aberta Fazendo e veja pra lua Fazendo e veja pra lua Adoro muito mais E sem só ter o de mais ninguém Adoro quando a gente Deita em cama de alma nua Amor de janela aberta Fazendo ir e deixar pra lua Fazendo ir e deixar pra lua Fazendo ir e deixar pra lua